É, dias de luta, dias de glória. Pra jogar? Deixa eu jogar uma. Posso pôr o fone aqui? Ah? Pode ver até aqui? Pode usar o meu. Quer tudo também, quer tudo, quer a cadeira, quer o fone, quer tudo, meu Deus. Vai, Karol, uó. Vai, Karol, uó. Amassa. Ai, meu Deus. Amassa, Karol. Ó, já tá com o negócio aqui, já. Cerouzinho. Vai, cara. Se quiser é mais bonita do que a Karol. Tira o negócio daqui, bebê. F1. F1, F1. Atira. Vai, dá capa. Viu? Dei capa. Dei capa, não. Vou cair ali em Feuds. Ai, tem um moço ali perto de mim, bebê. Eu não quero, não. Eu aposto que ela morre em um minuto de jogo, Chaco. Quanto tempo vocês apostam? Minha vida mudou muito depois das suas lives. Obrigado, Nobru. Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Desce, desce. Pra onde? Pra esquerda? Uhum. Ó, eu sei pular. Ah. Ai, tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Uma casinha de madeira aí. Vai nela. Vai nessa. Põe a arma aí, ó. Como é que só pra pegar? Um, dois, três. Aí. Agora é a hora de fazer a boa. Mas eu tô com medo, bebê. E aí? Ah, eu tô com medo. E aí? Aonde? Aonde? Dentro da casa. É? Aí, tá aí. Aí, ele aí, ó. Calma! Calma! Ah, ele não morre? Ele não sai de trás da árvore? Não, ele vai pro outro lado. Ele vai sair botando o botão ali, ó. Como é que rila Como é que rila Entra na casa Calma aí Mô, o negócio é aqui pra mim Eu tô sem vida Aperta o G E agora Espera um pouco Ai, viu Duvidaram de mim Entra nessa casa aí da frente Ai, tem o que aqui Vai lá Tem essa casa da frente aí Tem que rila Tem que carregar Aperta o aqui, ó No mouse Aqui, ó Pega aí Aqui? Uhum Vou lá Vai lá na casa aí De maneira Aí, ó Aí, ó Uma jogabilidade sem tamanho Serol? Já falou da Scarlett pra Carol? Não Agora descobriu agora Vai na casinha aqui do lado Pra ir não Pra ir tem cara Pra onde? Nessa casinha aqui, ó Aí dentro aí Pra ver se tem kit Tem um negócio Achou? Não Tô com medo Posso ficar aqui? Vai morrer, eu acho Tentei retão aí, ó O retão aí Pra ver se Tira arma da mão Aperta o número 3 3, aí Aí usa a fogueira Usa a fogueira Abaixa, abaixa Calma aí, peraí Como é que é baixa? Agora vai, agora vai Agora já tá na desgraça Aí, aí Não, vai embora Vai embora Vai no caminhão Para nesse caminhão aí Você tá me dando Você tá me dando Nas direções erradas Aí, bota a fogueira aí Aperta o botão do meio do mouse Do meio do mouse Agora aperta Pra dar um soco Int, meu maior sonho é Te encontrar na rua Te dar um abraço Falar que sou seu fã E falar que te amo Agora eu posso ir Agora vai embora Tirar arma da mão 3 Qual que vai você comer aí? Ai, cadê, cadê? Aí Eu como, como É Ai, eu acho que eu vou morrer Muito feio Fio Eu deveria ter apostado Que eu não morri Em um minuto Tô em quantos minutos? Não sei Posso catar tudo isso? É lixo Ah, eu não quero catar lixo Tem uma moto ali Será que alguém chegou? Não, aí tem gelo aí Eu preciso Eu não sei usar gelo Relaxa Será um amigão Manda um salve Para o Lucas Tatuador de Arujá Que 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 cê falou? Higiene é extinto Quando cê precisar Você vai BUM Aprender a usar na hora Meu filho Não conheço não Eu vou pra onde agora? Cara Posso ficar aqui? Como é que agacha? Sei O problema de você ficar aí É que você vai Eles vão vir atrás de mim, né? Vai ficar camperando aí Não, não vai vir não Vai vir não? No Brasil é tremor É, não tô no Brasil não? Não Mas eu acho que eu Ah Eu posso ficar aqui, né? Conversando Ah, ali tem um trailer ali Será que não tem nada ali? Mas é pra cidade, então Aonde que é a cidade? Vai reto aí Reto aqui? 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 Aqui pra cá? Aham Vou pegar a motoca Não, a motoca é pra morrer Por quê? Porque vai Serosa uma amiga usa Ou já falou da Scarlete pra Carol Pega esse negócio aqui Pega aí F F? Aham Ah, um cara aqui Um cara aqui Um cara aqui Isso aí B, ele vai me matar Vai não Olha lá Olha lá, outro ali Ah, bebê Ele foi Calma Quando eu falo Eu tô apertando F Agora É Vai Agora corre pra dentro da casa Aí, ó Eu vou ficar onde? Tem gente aí perto de tu Aonde? Aonde? Que casa amarela? Tem valor de casas amarelas aqui A tua esquerda Aonde? Aí, ó Aqui? Aham Como é que você sabe? Ele usou coisa Vai pra outra casa branca da tua direita Cadê? Cadê? Aí, ó Aqui? É, sobe essa aí Subi Carol, amor da minha vida Te amo Será se você e meu amor TMB Acabei essa casa O seu negócio é muito difícil, bebê O quê? O seu mouse aqui Ele meio Não gira Não sei É pesada a senso É, não Acho É por isso que eu não tô me saindo bem Quer botar a senção Eu escutei passos Eu escutei passos, hein Vai ficar campeirando pra ganhar o jogo? Não Eu não vou ganhar no final Eu sei que eles vão me arrasar Vai, pô, você é boa Você tem um talento Embutido Você tem um talento oculto dentro de você Vai falar que é mentira Não Ai, eu acho que eu tô ouvindo um barulho, bebê Não tá não, pô Vai Carrega essa outra arma aqui Essa é o aquele botão lá de novo Caramba É o 29 Vai ter alguém aqui Vai lá, desce Vai descer Muda de arma Olha o gelo na tua frente Pega esse colete de sigilo aí Que é isso que eu fiz? Marcou Ih, meu Deus Ferrou Vai pra casa amarela lá agora Tem que ir na tua esquerda Tem que ir na tua esquerda Mata, mata Ai Meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Quer que eu mate esse? Não Que é a minha honra Manda de arma Não, vai Certo um 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 de novo Aí Tá aí Tá aí em cima Joga a granada nele, amor Eu não sei jogar Vai ali Sai da casa Sai da casa Ele vai me arrasar Por aqui Por aí não Aí tem outro cara lá Aí, aí, daí Clica com o botão Não, volta Pra onde? Volta pra dentro Tem um cara ali fora Eu não entro Tem um cara aí fora Na tua direita Aonde? Na direita? Meu Deus Pega aí Dá na cara dele Sai da dentro da casa Vai morrer Vai morrer Isso aí vai te matar Caralho Vai, vai Vai, vai Que droga Que raiva Desconectou Desconectou Eu ia ganhar Eu ia ganhar Aí, ó Ganhei 17 Eu acho que a mira Tá puxando Amor Eu Caraca Eu sou boa Cara Me dá uma oportunidade Obrigada Me dá uma oportunidade Eu sou o pro player Vamos analisar Vamos analisar essa mira aqui Bebê Vamos analisar, chat Se essa mira puxou Olhando no VAR Ó Ela foi lá Ela viu o cara Ela começou a bugar a mira Ó, ó Ela encaixou Ó lá, ó Pronto É a segunda mira Ó Olha lá Na cara Já tava na cara Ó Toma Viu? Mas Eu não fui Não foi Não foi bem, não? Foi ótimo Matou quantos? Eu matei três Dois Dois Não, três Dois O outro morreu Porque ele não quis Matou dois Doizinho Tá dando golpe Aí, ó Tá vendo como que começam as pessoas a mentir, chat Na vida? Você tá vendo porque que o mundo não vai pra frente? A pessoa mata um cara O outro na cagada E já quer matar três Amor, eu fui bem Foi bem, mas matou dois Tem futuro Tem futuro Olha lá o chat, ó Dois, dois, ó Olha lá Esse Esse mandou no dois Joga melhor que o Feras Du Ah, ele tá querendo Me esculachar já Galera Hoje eu quero apresentar pra vocês A 1xBet Que é a patrocinadora do vídeo de hoje A 1xBet É um site de apostas Que tem cooperação Como Liverpool Barcelona Entre vários outros times De todo o mundo A 1xBet Fornece grandes ganhos Pagamentos rápidos Além de ser um dos sites Mais confiável De aposta Da internet E o legal É que a apostas Não só em esportes Mas também no mundo De EA Sports Aquele game Que você adora Tá jogando E assistindo Também pode instalar Na 1xBet Pra você tá fazendo Aí as suas apostas E pra tá começando Fazer aí as suas apostas É bem simples No primeiro passo Você irá se inscrever Na plataforma É claro No segundo Você irá fazer O seu depósito E no terceiro passo E muito importante É colocar o meu código Bigode Que com esse código Você irá tá Dobrando aí O seu depósito Ou seja Se você colocar 50 reais O seu saldo Irá pra 100 Se você colocar 200 Você vai ter 400 reais Lembrando aí Que o bônus É exclusivamente Pra você tá apostando Aí dentro Da plataforma Tá bom galera Então o link Vai tá aí na descrição Pra você tá se inscrevendo Hoje mesmo Na 1xBet E tá fazendo aí As suas apostas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau